Vamos lá, chat! Vocês estão prontos? Tá alto? Talvez esteja um pouco alto. Hum, 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 hum. Chat, se eu não responder vocês, vocês sabem porquê, tá? Depois a gente termina o que a gente começou. Ó, por favor, cheque o sinal elétrico, os sinais elétricos. Esse é o primeiro, né? Não acontece nada no primeiro. Gente, alguém sabe como esse jogo funciona? Porque até hoje eu não sei como esse jogo funciona. Oi, Jorge! Eu senti tanta sua falta, Jorge! O seu cabelo é... Ai, que lindo, Jorge! Saltado de você, cara! Ai! Olha, olha o foco! Olha, ele foca lá, aí ele foca no Jorge. Ele foca lá... Mano, que jogo incrível. Esse é o Game of the Year. Ai, Jorge, você precisa usar um manual. Na verdade, você fica mais bonito calvo. Não usa não, tá? Gente, como que eu esqueci? Hoje esse jogo eu não entendi. O som tá muito alto. Peraí. Tá. Tá tudo certo aqui. Enfim, gente. Vamos lá. Eu ainda não entendi como esse jogo funciona. Tá. O outro jogo, se você visse a anomalia, você tinha que voltar. Esse daqui eu não entendi. Esse aqui eu não sei se você tem que... Boa tarde. Esse eu não sei se você tem que ir ou se você tem que voltar. Tá? Não compreendi. Oi? Ai. Você tem que ir quando você vê a anomalia ou você tem que voltar quando você vê uma anomalia? Eu não sei, família. Tá. Não faço a mínima ideia. Boa tarde, Miss. Eu perdi alguma coisa? Não. Acabamos de começar. Meu Deus, Batata. Eu não vou conseguir ler isso. É muito grande. Calma aí. Calma aí, Batata. Quando eu terminar o game, a gente termina o nosso papo do Discord. Peraí. Boa tarde. Tô vendo alguma coisa errada? Eu não tô vendo nada. Tá. Vou ser bem sincero. Vocês disseram... Eu lembro que na primeira live que eu fiz isso aqui, vocês disseram que... Que aqui aparecem coisas importantes, certo? Nesse... Nessa telinha. Não tá bom então, né? Abre aí. Abre aí. Oi. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Oi. Gente, eu tô com um pouco de... Eu tô com um pouco de medo, porque esse jogo, do nada, pode vir alguma coisa. Você dá um sustão. Tá? E eu tô esperando essa coisa vir. Boa tarde. Vocês viram alguma coisa estranha? Que medo. Dá uma atenção. Porque não acontece nada. Tá ligado? Faz um silêncio e não acontece nada. Aí você fica esperando acontecer e não acontece. E quando acontece, você quase infarta, tá, família? Jorge. Jorge? Por que você não pisca, Jorge? Não vi nada, família. Não vi nada. Não vi nada. Misa Live tá travando. Tá travando? Ih! 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 Ai, meu Deus! O Jorge tá mirando pra mim. Chacha Live tá travando. Gente, o Jorge tá fazendo... Ele tá me... Gente, ele vai me expor. O que que eu faço com o Jorge? Não posso voltar. O Jorge quer me expor, Jorge? O que que é isso? Gente, ele vai me... Me colocar no Twitter. Não faça isso. Eu sei que eu falei da sua calvície. Mas eu tava brincando. Testa aí... Testa aí se ver uma anomalia. Se não... Se não morrer é porque é pra seguir. Então... Mas lembra que quando a gente jogou a primeira vez... Eu fui e eu morri? A gente foi pra frente? É, a gente foi pra frente aí, ó. Eu via a anomalia e fui pra frente. Mas tem vagão que fala que se você via a anomalia é pra você esperar ela sumir. Boa tarde. Oi? Boa tarde. Tá te gravando? Ele tá. Ele vai me expor no Twitter, família. Me protejo. Não tá travando, não? Não sei o que que foi. Foi clickbait, então, família. Alô? Cara, eu sou... Eu lembro que esse quadro muda. Esse quadro, ele muda. Então tem que ficar de olho nele. Se vocês virem vários homenzinhos olhudos... É... É... Tem alguma coisa errada nesse quadro. Ok. Ok. Confia? Confia no quê? Eu acho que esse tá safe. Tá? Eu acho que tá safe. Vocês estão vendo alguma coisa errada? Vocês estão vendo alguma coisa errada? Oi, Arki! Gente, vocês estão vendo? Eu não tô vendo nada errado. Peraí, família. Tá. Dane-se. Vambora. Já olhei demais, já. Já olhei demais, chat. É assustador. É assustador. João. Aham. Tá. Isso aqui... O Jorge tá mexendo no celularzinho dele. Mano, é muito quadro. É muito quadro. Gente, por que não tá acontecendo nada? Eu tô no X-A aqui ainda. Por que não tá acontecendo nada? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. É, eu vou dar umas duas voltas o suficiente pra gente ver se tem alguma coisa errada, né? Eu acho que é. Tá, o próximo vai dar merda. Com certeza, tá? Eu tô de mod ainda? Sim, Arki. Não sai quando eu coloco o moderador. Fica para sempre, aparentemente. Oi? Bota-ra. Ih, ih! O que eu faço? Ih! 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 Uou! Vou pra frente. Ih, passamos. Qual foi? Não é pra ir pra frente? Ou é pra esperar? Não entendi. Haja memória. Sim, haja muita memória, gente. Vocês já jogaram algum jogo desse tipo? É bem mais difícil do que parece. O primeiro, aquele lá, ele dava muito medo. Eu juro. Eu fiquei com muito medo quando eu joguei aquele. Porque ele era muito silencioso. Esse aqui não. Esse aqui até que tá de boa. Esse aqui tem barulhinho de trem e tudo mais. Mas o primeiro era um silêncio. Porque te matava por dentro, cara. Era muito ruim. Nossa senhora. Então não pode colocar muita gente de mod, senão vai dar bagunça. Então, eu acho que deve ter só duas pessoas de mod, não tem? É que nem sempre tá os mesmos mods aí, galerinha. Às vezes tem alguém sair. Às vezes alguém não tá na live, entendeu? Aí, se alguém aparece, fica um lugar. Vou dar. Vou dar. Vou dar. Entendeu? Moda só uns quatro no máximo. É. Eu acho que já tem uns quatro, pra falar a verdade. Só que, como eu falei, os que mais entram é o Batata e o Miguel. Então, tipo, mesmo que tenha outros dois, eles não entram muito, entendeu? A gente passou? Gente, eu não sei porquê. Eu voltei! Não, a gente tá no três. Calma. Olé. 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 Jorge. Boa tarde. Família. Não, de novo não! Gente, vai vir um bicho. Vai me matar. Vai vir um bicho me matar. Vai vir um bicho me matar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem um senhor ali. Ai, meu Deus, tem um senhor ali. Tem um senhor ali, chat. Chat, tem um senhor ali. Ele sumiu? Gente, tem um senhor ali. O que eu faço com ele? Eu mato ele. Gente, eu tô presa. Eu não vou entrar lá. Nem que me pague. Aqui não tem um senhor. Foda-se. Ah, o Tério achou que eu caí no conto do pescador. O que eu faço? Meu Deus, que eu desmaiei. Fico mais medo da água do que do homem, Jorge. Tá, pera. Vamos olhar os quadros. Vamos olhar os quadros. Vamos olhar os quadros. Os quadros são importantes. Tchau, gato. Tchau, gato. Tchau, gato. É difícil. Eu juro que é difícil jogar e ler o chat. É mais difícil do que eu esperava. Infelizmente, eu não consigo partir meu cérebro em dois. Pra um, ler o chat, tá ligado, Jorge? Tá ligado, Jorge? Botar um olho aqui nessa tela e botar um olho nessa tela? Ia ser muito bom, cara. O que você tá fechando aí? Você tá jogando um pouco. Jorge. Jorge. Tá, eu acho que não tem nada errado aqui, né? A gente passou? Shirakawa. A gente tá no meio, família. Graças a Deus. Boa tarde. É... Ah, de novo não! Olá. Olá. F***! F***, 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 f***. Oh, my Jesus. Adiós. Não, não. Jorge. Sentei. Por que eu sentei? Eu não sei por que eu sentei. Gente, o que eu faço? Eu não posso olhar pra ele? Don't look Do not look Eu vou de costas Aleluia, aleluia o que? Eu vou de costas Eu vou de costas Eu vou de costas Ai Ele sumiu Oi Eu me engasguei, família O povo tudo tendo convulsão É o estresse do metrô, batata O metrô te deixa assim Tá? Depois de muitos anos de metrô Eu nunca peguei metrô na minha vida Nem tem metrô onde eu moro Mas eu acredito que Ele seja estressante Tá? Inclusive, de onde vocês são? Chat Onde vocês moram? De preferência, passa o CEP É a cor do portão Do muro, chat Pra mim, é saber Entendeu? Vocês são de São Paulo Vocês são da Bahia A Bahia A gente tá no muji Falta dois, chat Chat Chat, o Jorge é vocês assistindo a live Vocês sabiam disso? Né, Jorge? Talvez com um pouco menos de cabelo Mas ele é vocês, chat Jorge é antissocial O Jorge é vocês, chat Vocês estão vendo alguma coisa errada? Gente, se eu errar agora Eu vou entrar em depressão Profunda Faltam dois apenas Dois apenas Sou do MS Pará Nossa, meu Deus São Paulo Como chama alguém do Pará? É paraense? Sou do Ceará Caraca Temos o Brasil inteiro Nesta live Tá bom Temos São Paulo Temos o MS Gente, por que eu não sei Qual sigla é MS? Dá um de MS, Dad Qual que é a sigla MS? É Mato Grosso do Sul Posso estar falando bosta, chat Desculpa Agora tem que dizer de onde você é também Gente Eu sou do Paraná Tá, a gente está no Moji Perfeito Vamos para ver Sim Sou do Piauí A gente tem o Brasil inteiro Nesta live MS é Mato Grosso do Sul Chat, o que eu faço? Me diz, tela O que eu tenho que fazer? Tela A porta abriu Gente, a porta abriu Mato Grosso do Sul É, Mato Grosso do Sul Não tem outro estado com M, né? Ai Ou tem Não, tem o Mato Grosso, né? Mato Grosso também é o estado, caralho Parou Otário Você não vai fazer isso de novo não, né, querida? Ai, que medo Ai, que medo Onde que a gente está? Onde que a gente está? Eu estou com medo de olhar para cá Nauata Faltou um chat Tem onça demais por aqui Qual a pintura? Tem Minas também Ah, é verdade Tem Minas É Mato Grosso Minas Mato Grosso do Sul Tem mais estados Boa tarde Boa tarde Não estou vendo nada Não estou vendo nada, família Não estou vendo nada Tá? Tá? Não estou vendo nada Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada Ai, ai Gente, a mulher está vindo Gente, a mulher está vindo Gente, o que eu faço com a mulher? Gente, ela está vindo Ai, f... Foda-se Tá? Tá? A gente está onde? Calma aí Dá uma segurada Dá uma segurada Não vem ninguém Rashiban Rashiban é o último Meu Deus Estou com o coração na mão Oi Oi Jorge, por favor Não me diz que vai ser você Se for você Eu vou ficar triste Ô, maga Ô, maga Eu sei que a gente tem que esperar a anomalia passar Então se a gente dá um tempinho aqui É muito bom, tá? Ok Olha a porta de vidro Cadê a porta de anão? Aqui Tá mais pra porta de gnômio, né? Um anão não passa nessa porta Uhum Uhum Chat Acho que a gente está no fim A gente está no fim Jorge Eu te amo, cara Se eu pudesse eu dava um beijo na tua testa Calma Vamos olhar os quadros de uma última vez Vamos olhar os quadros de uma última vez Vamos olhar os quadros de uma última vez Desculpa Eu fiquei em silêncio Porque é o último É o último, tá? Se eu não acertar agora A gente vai perder E eu com certeza não vou abrir de novo Nunca mais Tá? Camisa não vai de F Não, eu não vou de F Tá? Uhum Uhum Nada de errado Right Right Tá Se tinha alguma anomalia Já deu tempo de sumir Não morra Obrigado, Gabi Família não abre Família, o Jorge sumiu Família, o Jorge Ele está dentro da portinha O que eu faço? Gente, o Jorge está dentro da portinha Falta mais um Sim, mas o Jorge Eu estou dentro da porta Gente, eu acho que ele está bravo Ai, não Não Chegamos? Eu estou no céu Retira o que disse Foi o que eu tinha pensado também, Manoel Chegamos? Chegamos Ai, que susto Meu céu, família Chegamos? Chegamos Nem ferrando que é isso Não pode dar dica, né? Nem precisa Marque Olha isso aqui, cara Fechei Em 20 minutos Meu Deus Vocês acabaram de presenciar Uma Pro Player Tá? Chegou Sim, Gabi Chegamos Chegamos Cara, eu jurei que a gente ia ficar no mínimo uns 30 minutos aqui Boa tarde, Looney A gente acabou de fechar um jogo Muito mais fácil do que eu pensei Cajaca Chate, o que foi isso? Misa está no céu Cara, eu fechei em 20 minutos Que coisa incrível Tem mais finais? Anomalia 14? Anomalia 14? O que é Anomalia 14? A gente reiniciou O que é Anomalia 14? Chate Cris Why? Chate, a gente não Ou talvez não O mundo não dá voltas Ele capota Jorge Você mentiu pra mim Você tentou me matar Você é um falso Você me expôs na internet Tá, fechado Não tem nada aqui Não tem nada aqui Lâmpadas Mulher Coisas Criança feliz Cachorrinhos e gatinhos Menina de anime Tá, cadeira gamer Polvinho Samurai Sumo Não lembro o nome disso Tá, eu vou pra frente Gente Por que que tá danando Anomalia 14? Lá Jorge Jorge Oi Miguel Você perdeu um dos maiores plot twists da história Eu acho Não sei quando você entrou Gente, que plot twist foi esse? Por que que tá aparecendo Anomalia 14? O que significa? Ah, eu não queria Eu achei que a gente tinha vencido Gente, não sai Anomalia 14 O que eu tenho que fazer? Calma Daqui pra frente? Cadê a anomalia? Pois é Cadê a anomalia? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada Tu zerou Só que tu tem que ver Todas as anomalias Sério? Você tá brincando O que é isso? Opa Tem um pôster Tem um pôster É Não prossiga Pro próximo carro Até que a anomalia Nesse carro tenha desaparecido Qual é a anomalia desse carro? O senhor está balançando a cabecita Eu rebolei Chuchom Ai Tá Desapareceu É isso mesmo? Puta que isso aí Já volto Tudo bem, batata Alguém confirmar aí? Família Alguém sabe Eu não entendi Sumiu? Anomalia 13 É sério que é isso mesmo? Quem que disse Que eu tinha que ver Todas as anomalias? Segue reto Eu acho Será que é isso? Eu tenho que ver mesmo Todas as anomalias? Sério Brincadeira Com a minha cara, né? Oi, Jorge Oi Gente, eu tava feliz Eu posso falar pra vocês Que eu tava feliz? Eu tava muito feliz Que a gente tinha conseguido Que a gente tinha superado Tá? Era uma speedrun Perfeita Vocês viram que eu não errei nada Eu tinha fechado em 20 minutos O objetivo agora É ver todas as anomalias mesmo É isso mesmo? Sai do jogo e pronto Você já venceu Ah, mas daí Eu acho que não vai contar, né? É sério que é só isso? Eu não tô vendo nada Nesse carro Nesse carro, tá? Nesse carro Eu não tô vendo nada Então eu acho que aqui Não tem anomalia Mas aí Contou como se eu tivesse vencido? Ah, não Você de novo, não Oh, meu Deus Tá, eu tinha que ter olhado pra ela Ah, não Ela de novo Você fica aí Você fica aí Você fica aí Você fica aí Ele na tua Ah, é isso mesmo É ver todas as anomalias Então, chat Ah, então agora é suave Suavão Aí, vimos 12 Vimos duas Vimos duas já Eu não sabia que tinha isso Primeiro não tinha isso, não Por que que eu tenho a sensação Que depois de toda sala Que tem uma anomalia Tem uma sala Que não tem anomalia Vocês não tem essa sensação? Que a gente sempre vai pra uma outra sala E a outra sala não tem nada? Tipo, é só pra gente andar? Sim, tu zerou É, então zeramos, né? É só pra gente Enfim Meu Deus do céu Vamos ao próximo O que que é agora? O que é agora? O que que é agora? Meu Deus Estamos em Hogwarts Eu sempre soube que eu era um bruxo Eu sempre sou Não é Hogwarts, não Isso aqui não é Hogwarts, não Isso aqui não é Hogwarts, não Abre, abre Socorro Socorro Fuck Fuck, 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 fuck O que é isso aqui, família? Ai, meu Deus É um final secret É um final Nina secret É um final secret Chate! Silent Hill? Oh my God Chate, a gente vai morrer A gente vai levar um sustão Muito forte Segura Meu Deus do Slender Cadê a minha querida filha? Meu Deus Tá muito alto O som dos meus pés É muito realista Foda-se Oh Minecraft Chate, vocês estão Chate, vocês estão vendo? Porque eu não tô mais Chate, me perdi Chate, perdi a linha Chate, perdi Chate, perdi a linha Chate, eu não lembro de onde é o chão É neblina Ah, tá, achei Chate, eu não sei se eu tô indo Ou se eu tô voltando Mano, o que que é isso? Virou Minecraft? Ai, meu Deus Parece o Slender Me espetar de pau A gente voltou Cucudo É pra lá, Cucudo Eu voltei, família Eu sou burra Desculpa Só tem grama mesmo Tá tudo branco Pois é Eu acho que tem um final assustador No, é Ganhei um achievement Cucudo Can't go home Can't go home Can't go home Não posso ir pra casa Eu me prendi Eu tô presa pra sempre Eu tô presa pra sempre Então, aí Tomei Cucudo De novo Pra lá é Raisin Pra cá é Não sei Vou pra lá Eu sei que foi daqui Que eu vim Mas tá dizendo que pra lá É outro lugar Gente, eu tô com medo É melhor ir reto Toda vida? Mano, esse Dá uma hora Que fica muito branco A gente voltou Ó, pra lá É o Hashiban Não? Eu tô fazendo bosta Eu vou pra lá Gente, eu acho que eu nunca vou voltar pra casa Vai sentido contrário Então Boa tarde, cheguei agora Boa tarde, Rockstar Bonnie A gente tá preso infinitamente Gente, alguém sabe como sai disso? Tá jogando o quê? Eu tava jogando The Platform 8 Mas virou isso daqui Gente, a gente Não tem o que fazer A gente tá preso É o céu? Isso aqui é o céu, Batata? Isso aqui foi o céu, meu amigo Gente Gente, a gente tá preso Gente, a gente tá preso Isso aí vai dar ruim Um sustinho Sustinha 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 Você morreu Sustinho Você, como é que é? A gente vai levar um susto mesmo Eu acho É Deus que tá dando luz Na plaquinha Em cima da porta Dizer pra não sair Sério? Ah, não E agora? Alguém sabe como sai daqui? Tenta explorar os sentidos Como assim? Pra lá? Mano, a gente vai levar um sustão Eu tô me sentindo Batendo em grama no Minecraft O jogo não é do Slenderman Então não vai Gente, a gente volta Cada vez que a gente passa Por essa neblina mais branca A gente reinicia A gente volta O jogo recarrega Ao invés de seguir só o trilho Então, vocês viram? A gente volta Toda vez que a neblina Fica bem forte assim Aí ela volta A ficar baixinha É o jogo provavelmente Recarregando Pra gente voltar pro mesmo lugar Ah, cara Eu queria ver tudo Eu queria ver A zona malia Eu queria ver Ah, tá vendo? Ficou muito branco Agora vai voltar A ficar mais coisada Tá vendo? Eu acho que quando faz isso Ele reinicia o mundo Entendeu? E a gente volta Pro mesmo lugar Vou andar aqui Vai ser o negócio De fundo da minha live Pra gente bater um papo agora Isso vai dar merda Vai não, chat Confia Slender é de outro jogo Graças a Deus Gente Se eu sair Ele volta Pro negócio Da três anos Ele Tá jogando Plataformate? Sim O que? Ai, cacete Como que eu faço Pra voltar pro trem? Não tem como Oi Gomes A gente tem assuntos A serem acertados Será que ele volta Se você ficar Na plataforma? Será? E agora, chat? Se eu sair do jogo E entrar Ele volta Pra aquela tela Que a gente vai ver Todas as anomalias? Tipo, ele vai voltar Pra anomalia 14 E pra anomalia 13? Na hora que a porta Que a porta Que tu saiu Abriu da frente também Pouca névoa Graças a Deus Graças a Deus Tatiana Finalmente o Gomes Está Entre nós Numa live O problema é que Ele entrou na pior hora Da live, né? Até que enfim Peguei uma live sua Sim, Gomes Eu tava falando mais cedo Que você estava Me ameaçando de processo Misa, já assistiu Dungeon Mesh? Não É anime? Chat, o que eu faço? A gente perdeu Gomes e o processo Não temos mais processo A palavra processo Será banida Deste canal Gente, perdemos Perdemos Alguém sabe como sai daqui? Aqui no Rio Grande do Sul Tá igual aí Então tamo no Rio Grande Do Sul Quais são os controles do jogo? Só o WCD Pra movimentar? Sim É só o que dá pra gente fazer Cadê o chat na tela? É verdade Eu tirei Não fica estranho Com o chat na tela Pra quem tá assistindo? Eu acho que fica Meio estranho Não fica? Acho que vai ter que sair Do jogo mesmo Eu também tô achando Você é certeza que você quer Quero terminar o jogo? Yes Voltou Ai que lindo Jorge Me dá um beijo Ai que legal Esse jogo é melhor do que eu esperava Voltou E aí Misa Como vai? Vou bem Mais ou menos Ai Vou bem Bruno Ó Oito direita Nova esquerda Quatro direita É um enigma do Selbit Oito pra lá Calma Reinicia Reinicia Misa Backseat tá liberado? Acho que não Nesse jogo Não precisa de Backseat Eu acho É Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Daí é nove E quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Misa Quando você vai jogar Little Nightmares 2 Não sei Um Dois Três Quatro Uh Eu tenho um cérebro muito grande Ai eu lembro da menina Chate Da primeira vez ela me pegou Mas dessa vez ela não vai Tá Vimos quatro animalinhas Nossa Eu fiquei com medo Da menina Fiquei com medo de verdade Ah Bater na porta Não se preocupe Eu fui muito inteligente Meu cérebro está grande Eu estou treinada Tá Foi até mais rápido do que eu pensei Viu família Eu pensei que eu fosse demorar também Naquele enigma ali Das portas Mas é que também não tinha muito o que fazer não né Acho que era meio óbvio Eu acho Boa tarde Menininha Copia Round 6 Gostei não Jogo ruim Oi 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 De onde que é a anomalia Anomali 10 Qual é a anomalia 10? Não tem anomalia 10? Ai meu bracinho Tá ficando sem sangue Oi 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 Gente vocês estão vendo alguma coisa? Por que que eu não tô vendo nada? Não era pra mostrar pra gente as anomalias? Jorge você tá com alguma anomalia? Você tá né Você não tira essa cara desse celular né Jorge Gente Me perdi Não era pra gente tá vendo as anomalias De novo a plaquinha chat Ah Chat vocês estão me espionando Era você aquele olho? Era vocês Chat eu não sei do que vocês estão falando Eu perdi Anomalia? Nein Tá de novo a gente não pode sair até a sair anomalia do trem Qual é a anomalia do trem? Oh my god Metrô de SP na madrugada É assim mesmo É até pior tá Isso que eu nunca entrei no metrô de SP Mas ouvi falar É nesse naipa Tá? Eu tô aqui pra frente? Eu não sei eu vou pra frente Oi Jorge você fica aí Você fica aí Você fica aí Você fica aí Tem alguém atrás de mim Eu tenho muito medo de virar E ter alguém atrás de mim Ô maga Manoel Gomes tá fingindo Que tá mexendo no celular Pra não falar com a gente Gente Não tem nada Foda-se Ih 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 Tá balançandinho Tá balançandinho Zigirigidum 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 Alá Balança pra lá Balança pra cá Eu tenho que ir? É né? Não tá parando não família Parou Era isso? Yes Pra frente Ah família É só ir pra frente agora tá? Eu tô perdendo meu tempo É porque eu tô com medo na verdade É por isso que eu não tô aprendendo pra frente Tem alguém atrás de mim? Muito Não Tem alguém atrás de mim? Não Anomaly Sete Senta e espera O que? Aqui? Vou sentar Vou esperar Oi Isaac Oi Isaac Tá acontecendo nada família Eu vou embora Ah merda Ah merda Em um Dois Três Por que que não tá acontecendo nada? Não era pra ele estar mostrando as anomalias pra mim? Acho que é só ir reto Ih não Tô achando que é Não tô entendendo Tá Tá Oh my god Eu vou sentar Eu vou sentar com eles Tem lugar pra me sentar? Não tem lugar pra me sentar Pode sentar? Quero sentar Família Me dê um lugar Me dê um lugar Me dê um lugar Me dê um lugar Eu quero sentar Pegaram o lugar do Jorge Pegaram o lugar do Jorge Chate isso é vocês ó Esses aqui Eu vou todos vocês Chate Por que que eu não posso sentar junto? Vou embora também Gente não posso ir embora Alguém lembra? Ah Posso sentar sim Foda-se Opa família Vamos jogar um truco? Vamos? Por que que todo mundo tem a cabeça mais lisa que a minha? Eu queria que minha cabeça brilhasse Exclusão social Sim eu estou sofrendo Mulim Posso sair agora? O que que eu faço? Não tem que ficar sentada esperando? O que dá medo é pegar o metrô assim e ter que ficar de pé Pior Dá uma aflição Abriu Era uma senha Tá? Six Anomalia Six Six Anomalia Six Quem é a Six? O Jorge tá me olhando no reflexo Jorge você tá me olhando? Oi? Vou pra frente Oi? Anomalia Six Tá vendo? Eu tô olhando pra frente E tá demorando Não tá aparecendo as coisas Mano eu vou muito virar e vai ter um senhor atrás de mim Eu não queria ter minha cabeça lisa Vou pra frente Agora é só ir... Travou? Travou? Tem alguma coisa aqui É só ir andando de trás que a gente acha que é Não é? Oxi Puta! Ai! Desgraçada! Pra que fazer isso comigo, cara? Não parece a mulher do Shinkansen Que a tio Shinkansen sabe da mulher lá Aquela que levava comida pra nós Vou reto, chat Ah não De novo não De novo não De novo não Abre Não Chat É o Silent Hill de novo Eu vou ficar Quem que falou pra mim ficar? Foi a Manoela que falou pra mim ficar? Que eu não podia ter saído Eu vou ficar Eu vou sentar bem aqui, ó Não gostei de onde eu sentei Eu vou sentar aqui Fiquei com medo Ah! Don't get off! Pior que tava escrito mesmo Caraca! Que olho bom, viu? Que olho bom, viu? Mano! Como que você viu que tava escrito pra não sair? Nossa! Ai que susto da miséria Cara! Eu tô assustada com os olhos da Emanuele Ah, Emanuele que me disse Cara, eu nem me lembrei desse negócio Tipo, só que tu viu E eu saí andando Tipo, eu não sentei Fiquei olhando como... Ai, meu Deus Boa tarde Boa tarde Lindos olhos você tem? Hum? Hum? Por que esse olho tá vermelho? Boa tarde Caraca! Grande rostos! Esse aqui tem... Por que todo mundo tem olho verde? Eu não gostei Oi? Oi? Ai, que lindo... Cara, que real que é esse olho dele? Ai, ele me segue Obrigada! Foi tu mesmo, Emanuele? Cara, tu viu um bagulho assim Inexplicável Oi A gente já tá na 3 Chat, falta pouco Eu vou pra frente Tem alguém atrás de mim? Não Gente, eu fiquei... Fiquei mexendo na porta Tem alguém mexendo na porta Tem alguém mexendo na porta Tem alguém mexendo na porta O que que eu faço? A porta tá mexendo Eu vou sentar e vou esperar Não sou idiota Quem que vai me pegar sentada? Ninguém tem coragem de pegar Uma pessoa sentada O que que eu faço? Será que ela vai parar? Voltei Oi, batata Ela apareceu na casa do Snoop Dog Gente, ela não parou de bater Parou Tá Poxa, isso foi uma anomalia? Eu queria uma anomalia mais legal A da mulher eu gostei Ela me deu um sustão Oi Oh my God Oh my God Meu Deus Vocês viram isso? Os homens cabeçudos me levantaram Aqueles homens olhudos Foram eles É melhor ir Calma, chat Relaxa, chat A gente tem tempo A levar um sustão Não é mais legal Quando a gente leva um sustão? Eu acho É, caralho Ai meu Deus O que eu faço com a menina? Chat, vocês Chat, o que que eu faço com essa menina? Ai meu Deus Parou bem na... Sai 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 Foda-se Foda-se Ela deixou uns rabiscos aqui Find me? Find you? É só isso? Essa era a última? Eu acho que era a última Chegamo 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 Meu Deus Travou meu PC Gamer Caramba, o trem Deu o crawl E deu mesmo Viu? É sério que eu tô andando nesse trem Todo esse tempo Eu vim nesse lugar todo escuro Que eu não vejo nada? Tá Boa tarde Não gostei Eu reconheço esse lugar Eu sei onde esse lugar é Oh my God Não 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 O plot twist O plot twist Não Então é o começo E não o fim Jorge Gê-gê Gê-gê Nossa Que lindo Que final lindo Ganhemos Ganhemos Aqui Meu Deus Amém Amém É Amém 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 O que é isso?